E aí Joyce, pode chamar as colegas, hoje vai rolar resenha Tu chamou a Carol? Chamei Tu chamou a Monique? Chamei Tu chamou a Camila? Chamei Tu chamou a Vitória? Chamei Tu chamou a Gabi? Chamei E a Thaís, você chamou ela? Thaís Que Thaís? Tá escorrendo o leite do meu pau Eita caralho Tá escorrendo o leite do meu pau Eita caralho Tá escorrendo o leite do meu pau DJ Cris Ponte tá tocando, ela se amarra em bacanal Ela tem boca nervosa, meio fora do normal Peraí que tá faltando mais um pouquinho Só mais um pouquinho, bebê É só botar o piro pra fora, elas mamam sem pedir É só botar o piro pra fora, elas mamam sem pedir É só botar o piro pra fora, elas mamam sem pedir Faz um chupiquete, boca louca pro moleque porra louca Chacoalha a puta e vem com a boca Menina gostosa, mamada sensacional Fazendo suquição, ela é profissional Eita caralho Tá escorrendo o leite do meu pau Tá escorrendo o leite do meu pau Tá escorrendo o leite do meu pau Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho E aí Joyce, pode chamar as colegas Hoje vai rolar resenha Tu chamou a Carol Chamei Tu chamou a Monique Chamei Tu chamou a Camila Chamei Tu chamou a Vitória Chamei Tu chamou a Gabi Chamei E a Thaís, você chamou ela? Thaís Que Thaís Tá escorrendo o leite do meu pau Eita caralho Tá escorrendo o leite do meu pau Eita caralho Tá escorrendo o leite do meu pau Mas que piranha safada se amarra em bacanal Ela tem boca nervosa meio fora do normal Peraí que tá faltando mais um pouquinho Só mais um pouquinho, bebê É só botar o piro pra fora Elas mamas sem pedir É só botar o piro pra fora Elas mamas sem pedir É só botar o piro pra fora Elas mamas sem pedir Faz um chupquete, boca louca Pro moleque porra louca Chacoalha a puta e vem com a boca Gim, 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 gim Menina gostosa, mamada sensacional Fazendo suquição Ela é profissional Eita caralho Tá escorrendo o leite do meu pau Tá escorrendo o leite do meu pau Tá escorrendo o leite do meu pau Eita caralho O Cris da fonte do funk E aí Cris fonte do funk Com ele não tem caô Pra mim tem uma espica danada Dos vídeos do youtube É o big, é o terror É o Cris Tá fonte do funk Tá fonte do funk Tá fonte do funk Tá fonte do funk